Sai da frente que lá tem porrada DJ Celso, um ritmo, um estilo pra você não parar de dançar Roberto Carlos que nos desculpe Mas o lançamento do ano é a poderosa número 8 De norte a sul, de leste a oeste, o Brasil inteiro dança com o novo rei das pistas Acústica e poderosa, você vai dançar Meus irmãos, estou aqui para dizer a vocês que chegou a hora de dançar Porque quem dança, os males espantam Muita alegria, muita descontração Mas por favor, sem putaria, por favor Pode soltar o som de DJ Celso Poderosa Impossível ficar barato 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 Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Levanta a mão que eu quero ver Que a poderosa tá aí Levante as mãos pra sacudir Pra sacudir Pra sacudir DJ Celso na Pra sacudir Pra sacudir Para Quem não vai ter palco vai me dar um pouquinho Quem não vai ter palco vai me dar um pouquinho Quem não vai ter palco vai me dar um pouquinho Quem não vai ter palco vai me dar um pouquinho Quem não vai ter palco vai me dar um pouquinho Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira 1, 2, 3, 1 A concorrência vai tremer e bater palmas Fuma na boa, só de brincadeira As melhores músicas do ano estão aqui Bate o pé, bate o bumbum Meu amor, você tá louco e quer dançar com qualquer um Bate o pé, bate o pé, bate o bumbum Meu amor, você tá louco e quer dançar com qualquer um Não para, não para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para, não para, até o chão, vai, 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 vai Está todo mundo bêbado Está todo mundo bêbado Todo mundo bêbado Tá todo mundo bêbado Tá todo mundo bêbado Tá todo mundo bêbado Bêbado Dance to the house Put your hands up in the air 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 Tá todo mundo bêbado Bêbado, bêbado, tá todo mundo bêbado Bêbado, bêbado, tá todo mundo bêbado Bêbado, bêbado, tá todo mundo bêbado Bêbado, bêbado Cabejinho nas meninas Cabejinho nas meninas Rodeio em touros e cavalos Cidade que é de aguariúna Cabejinho nas meninas Rodeio em touros e cavalos O Bêbado e São Rodrigues tá E a torcida do Corinthians E a torcida do São Paulo São Paulo, São Paulo E a torcida do São Paulo Cabejinho nas meninas Cabejinho nas meninas O Brasil inteiro dançou com o Dallas Cowboy Amor, galera de Cowboy Amor, galera de Miami Quem gosta de roteio, bate forte, colomão Cowboy A mulherada gosta, a mulherada quer Fui, um bom caminho Você encontrará Que começou Que donou Infelicidade De chegando A vida Falta a batida aí, compadre Então assim, ó Estão tirando a maior onda do Latino aí, ó Estão tirando a maior onda Dá uma resposta aí Já que ele não deu A gente fabricou uma aqui Ó a resposta aí Eu vou sim, princesinha, minha bela Se sou seu cachorro, você é minha Tá ligado? Eu vou sim, princesinha, minha bela Se sou seu cachorro, você é minha Tá ligado? Brasil, Brasil, Brasil Brasil das conversas, fia Brasil das treta, erra Dos políticos safados Que não deixam a gente em paz As melhores músicas do ano Estão assim Acústica e poderosa Você vai dançar Let's play, DJ Versão nova aí Versão nova Versão 2002 2003 Já aí Iniciando uma nova fase Do som automotivo Batendo forte e colocado The book is on the table The book is on the table The dog is on the table The cat is on the table The chicken is on the table And everybody is on the table Everything is on the table Let's play, DJ Let's play, DJ E a próxima música Vem diretamente da Itália Pra sacudir a galera Get down O remix montado pela Gabri Point Pelo post Pelo projeto Exclusiva da Poderói Cacca l'emozione E sempre un solito riff Però mi sento bene Quando vedo te E sento le campane E sento le campane Scappa la pipi E attacca l'emozione E attacca l'emozione E sempre un solito riff E non mi sento bene Mi scappa solo la pipi Su questo mondo infame Su questo mondo infame O Brasil está se apaixonando A voz aí Que vem machucando Os corações da galera Luísa Posse Luísa Posse Se quiser me convencer Tudo pode ser Então Qual é o motivo Pra eu desistir Se eu tiver que te dizer Tudo pode ser Tudo que eu já sofri Já tentei me esquecer De que vai mudar Que com o tempo vai passar Mas é que sempre é assim Ninguém pode saber O quanto eu penso E sinto com você Mas é que sempre é assim Tenho medo de dizer Que sem você é aqui Os meus dias Estão sempre iguais Eu só penso em você Eu só penso em você Eu não tenho vinho Pô grave aí A próxima bate forte Essa é pra dançar E pra curtir Nois rapaz Poderosa É impossível ficar parada E essa vem diretamente Do Rio de Janeiro A música preferida Da rainha Dos baixinhos Da Xuxa Abdula 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 A montagem exclusiva Aqui montada Pela rapaziada Da terra Ficou legal essa Mais uma Que faz você Pensar nela E ela pensar em você Lá vem você Com aquele Seu sorriso Sedutor Vem provocando Transformando O frio Em calor Tô quase convencido Que eu sou seu escolhido Com todo esse poder Me querer não faz sentido Poder mais mudar O demais Seja onde estiver Toda essa beleza Ganhando Deus que quiser Assim eu enlouqueço Será que eu mereço? Aquele sua canção Eu pago Eu quero você pra mim Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama que eu te digo sim Eu quero Eu quero Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama que eu te digo sim Eu quero Eu quero Solta a batida aí, compadre Solta a batida aí, compadre Solta a batida aí, compadre Que o greve vai voltar Pachucar a galera Solta a batida aí, compadre Solta a batida aí, compadre Solta a batida aí, compadre Essa é pros pequenininhos Que tão aí Hein, tempo Hein, tempo E you know, I need to make me please I need to take you my head Solta a batida aí, compadre Tô mandando um beijinho A concorrência vai tremer E bater palmas Minha guinha Pocotó Os juventos e os cavalinhos, eles nunca andam só Quando sai pra passear, leva uma égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Sábado de sol Aluguei um caminhão Pra quê? Pra quê? Pra levar a galera Pra onde? Ficou legal Chegando lá Faz que ver o que que tinha Os maconheiros Estavam querendo o quê? Vou mandando um beijinho Pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha guinha Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Os juventos e os cavalinhos, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam uma égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha iguinha, Pocotó É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar Sábado de sol, ei ei Aloquei um caminhão, pra quê? Pra quê? Pra levar a galera pra onde? Ficou legal Chegando lá Faz que ver o que que tinha Os macorreiros Estavam doidos Querendo o quê? Vou mandando um beijinho Pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha iguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha iguinha, Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha iguinha, Pocotó O juvento e o cavalinho Eles nunca andam só Quando sai pra passear Leva pra régua Pocotó, 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 Pocotó Minha iguinha, Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha iguinha, Pocotó É proibido o fumar É proibido o fumar É proibido o fumar Mas de adiante a rua, me diz o olhar Pois a casa que agora eu vou mandar Quem bombeiro pode apagar Quem bombeiro pode apagar Eu sigo incendiando Nem formei de feliz Nunca respeitando O aviso que diz Por quê? É proibido o fumar É proibido o fumar Pra cima e comando Era um garoto E como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Tirava o mundo sempre a cantar Diretamente do Rio Grande do Sul Tchê Engenheiros do Hawa Era um garoto E como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Tirava o mundo Sempre a cantar As coisas lindas da América E quando eu derrubo O que eu derrubo Eu fico comigo Que eu derrubo Que eu derrubo Porque eu não posso E se eu derrubo Eu me deixei E se eu derrubo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Bráame, bráame, bráame Bráame Bráame, bráame, bráame Bráame, bráame, bráame Bráame, 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 bráame Bráame, 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 bráame Música 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 A baixinha Pinky Pinky, 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 Pinky Música Poderosa A número 1 está de volta Com muita força E muito mais ignorância Aqui ao meu lado o DJ Marcelo Caprichando nas produções Mais uma fera aí Que vai balançar as pistas do nosso país Regulográfico é o DJ que tá chegando o Vini pra cantar Já é sensação Com a ideia, chega aí Se quer dançar, se divertir Pra lá e pra cá, pra sacudir Desce o corpo até o chão Com a mão no pé, me desculpa ozão De lá pra cá, daqui pra lá Tem que dançar louca Joga a mão pro alto, joga pro choque Joga a mão pro alto, joga pro choque Joga a mão pro alto, joga pro choque Você também Bota a mão no alto, vai e volta Bota a mão no alto, vai e volta Sensação Já é sensação Baby Já é sensação Já é sensação Com a mão Joga pro choque Joga a mão pro alto, joga pro choque Joga a mão pro alto, joga pro choque Joga a mão pro alto, joga pro choque Você também Bota a mão no alto, vai e volta Bota a mão no alto, vai e volta Sensação Já é sensação Baby Com a mão Já é sensação Já é sensação Com a mão Chegou a hora da moçada tirar os pés do chão Chegando o Tijuana Chegando o Tijuana Chegando o Tijuana Muita calma nessa hora. Eu tô chapado, 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 tiro o pé no chão, então pula, pula filhada, pula, pula filhada, pula, pula filhada, pula. Eu tava ali, eu tava ali, eu tava ali. Mais um remix aí feito na correria, dá umas emboladinhas, mas ficou legal. Eu tava ali! Ela também, ela também, eu tava ali. Tava parada aí olhando para mim, a conversar com o chegado vem do meu lado, ficou achando eu chegar junto dela. Fala pra ela sobre a minha intenção, antes que esqueça a coisa e dê meu cabecão, eu vou me engançar, pula onde ela está, fala pra ela. O rosto lindo e o sorriso encantador, e o jeitinho de falar que me pirou, que me pirou o cabecão. Que me pirou! Tava, empina e faz a posição, é, desde o na boca, remecendo o corpo, ou não porquê? Tava, empina e faz a posição, é, desde o na boca, remecendo o corpo, ou não porquê? Impossível ficar parar. DJ Celso, um ritmo, um estilo pra você não parar de dançar. Muévelo, gózalo, gózalo Muévelo, gózalo, gózalo Muévelo, gózalo, gózalo Me manda no oliva, si Oh, DJ Oh, DJ Oh, DJ Oh, DJ Muévelo, gózalo, gózalo Muévelo, gózalo, gózalo Muévelo, gózalo, gózalo Me manda no oliva, si Regula, DJ Don't be afraid, don't you worry Open your arms DJ Oh, DJ Oh, DJ Me manda no oliva, DJ Fork flip Fork flip A CIDADE NO BRASIL 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 I am waiting for the altar, but I do agree those times When a woman sure can be a friend of mine When I keep on thinking about you, sister golden has surprised And I just can't live without you, can't you see it in my eyes I've been one more corresponding, I've been too, too hard to find But it doesn't mean you're waving on my mind Everybody, pom pom, quem não se lembra? Acústica e poderosa, você vai dançar Buena música, senhor Eminem Pra você não parar de dançar A casa vai cair 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí A Número 1 está de volta com muita força e muito mais ignorância. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Olha como tenho um love Olha como tenho um love Olha como tenho um love Olha Dosa mulata Dosa mulata Azúcar Olha como tenho um love Azúcar Olha como tenho um love Azúcar Olha como tenho um love Olha como tenho um love Olha como tenho um love Nos discute Mas o lançamento do ano É a poderosa número 8 É a poderosa 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 O que é isso? 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 DJCelso.com.br E se você quiser contratar o DJ Celso, levar pra sua cidade Pra ver todo esse barulho ao vivo A moçada de mão pra cima, gritando e cantando É só ligar 656243342 E a gente vai aí Cantar juntinho com vocês E fazer o clima da festa Ou entre no site aí Especial aí Ao Gerson e a Dori também Valeu Gerson, valeu Dori Ele que estão de casa nova De cara nova Sucesso Até a próxima se Deus quiser Papai do céu lá em cima quer Sorte e saúde galera E muita grana no bolso Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo Goiás, Minas Gerais, MSMT Valeu Pessoal do Estado de São Paulo também Pessoal do Estado de São Paulo também A todos os amantes do São Automotivo Em abril Em abril Tem o primeiro encontro brasileiro E o São Automotivo É só ficar ligado no site do DJ E a poderosa vai estar lá sacudindo A recordista brasileira A recordista brasileira Em abril de São Paulo também É só ficar ligado no site do São Paulo também E a poderosa O que eu sei, o que eu sei Nunca shine to the world I've shown Nunca me, nunca me Won't see what I have been O que eu sei, o que eu sei Nunca shine to the world I've shown Nunca me, nunca me So I talk to the world Esse é o CD da Poderosa, número 8 Balançando e sacudindo o Brasil de norte a sul E chegou a hora Ele que tem participação especial na Poderosa Meu amigo Pastor Oliver Ele que chega com música nova Pra sacudir nosso país também Quem quiser contratar o show do Pastor É só ligar pro DJ que o DJ faça o nome Vai lá Pastor Valeu Marcelo também, valeu Sai da frente Que lá tem porrada Me dá um gola aí cara, já vai começar rápido Atenção Atenção pessoal Atenção, obrigado Você que está devendo Você que está enrolado Você que está na merda Você que está com o nome no SPC, no Serasa Eu vendo pra te curar Da preguiça, da encrenca, da ressaca, da quebradeira Da falta de grana, meu irmão E da impotência sexual Eu vendo pra você Em suaves prestações Sem fiador Sem contra-cheque Sem nada, meu irmão A minha nova água benta Agora vamos ter aqui um testemunho Um minutinho, por favor Moça, pode falar Fala, moça Gente, eu não era mais virgem Então tomei água do pastor E hoje sou virgem novamente Mas amanhã Eu não sei Sai peru, sai da licença Da minha frente Eu quero tomar da água do pastor Eu também quero me curar Dá licença, por favor Ai, ai, ai Tudo bem Eu já vi na minha vida Ex-ladrão Ex-maconheiro Mas ex-boiola Nunca vi falar isso Nunca vi falar na minha vida Em ex-viado, meu irmão Isso não tem cura não Mas tudo bem Enquanto vamos cantar mais uma música Vocês podem Aliás O saco alão Amados irmãos Coloque tudo o que você tem Nas mãos E no cofre Do pastor E seus becaus Me desculpe Mas o lançamento do ano É a poderosa Número 8 Poderosa É impossível Ficar parado Eu não sei Se é o céu Ou o inferno Qual dos dois Você vai ter que encarar E foi pra não Lhe deixar no horror E eu vim Pra lhe acalmar Se o pecado Andou E o demônio Viva lhe tentar No final do seu túnel Minha filha O meu cajado Vai lhe purificar Pois eu transformo Água em vinho Chão em céu Pau em pedra Cuspa em mel Pra mim não existe impossível Seus becaus E a igreja invisível Pois eu transformo Água em vinho Chão em céu Pau em pedra Cuspa em mel Pra mim não existe impossível Pastor e seus becaus E a igreja invisível Solta a igreja invisível A poderosa está na área DJ Celso É de pura inercia Os nobres e os desesperos E todas as almas sem lar Vendo barato Minha nova água venta Três prestações Qualquer um pode pagar O sucesso Da sua existência Está ligado É o exercício Da fé Pois se ela Remove montanhas Também traz grana E um monte de mulher Pois eu transformo Água em vinho Chão em céu Pau em pedra Cuspa em mel Pra mim não existe impossível Pastor e seus becaus E a igreja invisível Pois eu transformo Água em vinho Chão em céu Pau em pedra Cuspa em mel Pra mim não existe impossível Pastor e seus becaus E a igreja invisível Pois eu transformo Água em vinho Chão em céu Pau em pedra Cuspa em mel Pra mim não existe impossível Pastor e seus becaus E a igreja invisível Pois eu transformo Água em vinho Chão em céu Pau em pedra Cuspa em mel Pra mim não existe impossível Pastor e seus becaus E a igreja invisível Acesse www.djcelso.com.br